Juro? É uma borboleta, meu filho. Não, ela não pode apanhar. Não, ela não pode apanhar. Ela é tão pequenininha. Não, não bata na lá. Não, não. Ela é muito bonitinha. Não. Não pode. Ela é muito bonitinha. É aquela passageira. Não, não pode apanhar, não. Não, meu filho. Por favor, não fale assim com ela. Não. Não. Não pode. Ela não fez isso. Tá bom? Dê um beijinho na ela que senhora vai voar em você. Não. Deixe ela em paz. Ela é bonitinha. Não, não vai não. Ela é bonitinha. Ela é bonitinha. Não vai não. Não fale isso pra ela. Meu amor, não fale isso com ela, não. Ela é bonitinha. Deixe ela em paz, tá bom? Deixe ela em paz, tá? Te amo, tá? Tchau. Tchau. É. Tchau. 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 Tchau.